O saber da Berta Tazila criou muitos problemas e muita turbulência A rainha do King, B.S. Tujus Quem teca se me, quem vai vai, quem me pece me, te me oere a mim Quem teca se me, quem vai vai, quem me pece me, te me oere a mim Moukimati, Moukimiraneu arati, a quem te lua nha culiana mi, Moukimonekarati Moukimati, Moukimiraneu arati, a quem te lua nha culiana mi, Moukimonekarati Waru haini, zari mirete, narindima, koruna Waru wipa waka, waru ratawaka, yara kingi, mitawaka Moukimati, Moukimiraneu arati, a quem te lua nha culiana mi, Moukimonekarati Moukimati, Moukimati, Moukimaneu arati, a quem te lua nha culiana mi, Moukimonekarati Yeah, se tu não sabes, procura saber com pessoas que sabem, só assim aprenderás melhor Moukimati, Moukimosa, que os valores com pessoas que sabem, só assim... Moukimare, a quem te lua nha culiana mi, Moukimonekarati, a quem te lua nha culiana mi, Moukimonekarati, a quem te lua nha culiana mi, Moukimonekarati? Amém.